Se liga nesse peixão tão bonito Deixa eu fazer um toque Se liga nesse peixão Se liga nesse peixão Se liga nesse peixão Se fosse no Brasil, essa caneta não estava aqui não Se liga nesse peixão 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 Tchau, tchau. A gente subiu lá debaixo do vale, entrou aqui, agora vai virar aqui e segue, até lá em cima. Estamos levando os hobbits para Isengard. Quase a expedição do anel indo para Mordor. Tchau, tchau. 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 Tem um sinal para pegar um túnel ali, o túnel eu só passo uma faixa por vez. Agora está vendo gente de quem vem. O pessoal está aqui esperando para ir. Acabou de fechar a muretinha ali. Agora não sei se vai a gente ou se vai o trem. Olha, vamos depois do trem. Sério? Desculpa. Desculpa. Está dizendo que o próximo tempo será atualizado depois que o trem terminar a travessia. O maluco aí do apetite não aguenta mais, já saiu do carro trem vindo. E vale o trem. Agora abriu o nosso sinal. Qual o nome do túnel para Wichia? Espera lá, Sogonú. Vai em cima do túnel do trem mesmo, mano. Por isso que tem que esperar o trem passar. Que palhaçada. Não. Que bizarro. Vai em cima do túnel do trem. E apertadinho o túnel, mano. Vocês abriram um buraco na montanha para passar a outra cidade lá. O detalhe é que é um túnel só, né? Para quem entra na cidade, para quem sai na cidade e ir para o trem. Que louco. 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 Boa pra quem sai na cidade. É, ó. É, ó. E... Caraca, eu tô muito quesitando a escala, mano. Tem coisa na linha. Aí o trem voltando pra atravessar o túnel pro outro lado. Aquele povo que tá lá dentro da fila de espera vai ter que esperar o trem atravessar. E o trem vai primeiro. E o trem é lento toda vida. Eu ia me sentir lá de torneio. Que linda. Imagina a altura lá de cima, mano. Caraca, é muito grande o cruze. Princess Cruises. Pelo celular ainda pra ter noção do tamanho do bicho. A gente veio até uma cidadezinha no meio do nada. Que tem tipo um... Uma rua que dá num... Uma roça e cera que dá tipo num parquinho. De frente pra geleira. Olha a geleira lá. Só que tá levado. Não tá dando pra ver nada. Mas o legal é que aqui no final do estacionamento Tem uma mesa. E uma churrasqueira. Vou ficar fazendo churrasco aqui em ver da geleira. A gente tá aqui numa cidadezinha chamada Uitiê. Fica bem... Atravessando uma montanha. Aí no meio dessa montanha tem um túnel. E só tem esse túnel de entrar e sair da cidade. E daí... Fala aí. O túnel só tem uma faixa. E é a mesma faixa que passa o trem. Ou seja, o túnel fecha pra quem tá saindo na cidade. E fecha pra quem tá entrando pra sair o trem. Aí depois que o trem sai, ele abre pra quem tá entrando na cidade. E aí depois que o pessoal entra, ele abre pra quem tá saindo. E aí depois ele fecha de novo pra entrar e ir pro próximo trem. E daí o próximo horário da gente sair é às oito horas. E são sete e meia. Ou seja, a gente vai ficar meia hora parado esperando abrir o túnel pra gente sair da cidade. E aí